Demian Gonçalves sacando, começa a partida número 1 entre Campinas e Taubaté e você vem com a gente. Bola já largada e teve recuperação do Gonçalves com o peito. Bola pra fora, primeiro ponto nesta semifinal então é do Taubaté. Aí o levantador, um dos mais experientes do Taubaté. Sacando pesado o Bruno, pra cima do Vacari. Gonçalves com ele, Vacari atacando na diagonal pro chão. Esse tornozelo aí, hein? Tá 110% pelo jeito, não vê. É, como o Weber falou, né? Todos os times tiveram tempo pra se preparar, logicamente uma ansiedade muito grande, mas... Ah, o pessoal tá treinando forte agora, observando tudo. Ó, ponto de saque aí. Tá entrando, tá entrando o saque do Campinas. Michel soltou o braço. Curioso porque esse saque do Michel é assim, é traiçoeiro. É, jogou uma enormidade naquela partida lá em Montes Claros. Bom saque do... do Vissoto. Melhor ainda o trabalho do Tales, botando na mão do Bruno. Ficou fácil pra distribuir, então. Tá esbanjando confiança o Felipe Roque, ó. Bola do Bruno pra ele. Dele pro chão. 5 a 5. Barreto vai pro saque. Central de 2 metros e 7. Embaixo, Tales pra Bruno. Girando. Roque, Roque! Essa aí o Vissoto até esticou o braço, mas não tinha como pegar, né? Convenhamos que não dava pra pegar. Ele tava um pouquinho adiantado na defesa. Até esticou o braço ali, mas ficou um pouco... Javier Weber, do outro Horácio de Leo. E tem o Lucão espancando no saque. Ótima retomada do Tempone. Bloqueio funciona. Tempone vai pro levantamento, então. Tome. Bola pra Leandro Vissoto. Lá atrás a recuperação. Vamos ver agora como vai se virar o Maurício. Maurício não passa pelo Michel. Sensacional o bloque do Michel pra cima do Maurício Borges. Rapaz, que toque cássio. Maurício Borges veio no braço rápido. Ao lado do Bruno, né? Conquista do Ouro Olímpico aqui no Rio. É verdade. Sacando o Bruno. Ó o Gonçalves pra bola aqui na saída. Paredão pra cima do Vacari. Ele, Maurício Souza, é o dono do bloqueio dessa Superliga. Placado de bloqueios 2x2. Pedido de desafio. Pro time de Campinas, pro conjunto de Campinas. Agora o Maurício foi firme. Bruno levanta. Tem pancada do Douglas Souza. Cai a bola. Concentração do Felipe Roque. Pra soltar o braço. Gonçalves no reflexo pro Vacari. Vai dar oportunidade pro Bruno puxar no manchetão. Vai cair a bola, não. Gonçalves. Levantamento alto do Bruno Belo. Ataque de Leandro Vissoto. Com desvio. Com desvio. Tá confirmando a arbitragem do caçador. Talha, né? Mas é o período único que o técnico da seleção irá ter, então, com o jogador. Olha o Vacari. Vacari, Vacari. Essa bola rápida dele, ele põe no chão. E eu falei isso, né, Jada? É porque, recentemente, eu e o Carlão batemos um papo com o Renan. Ele já... Sim. Saque do Bruno. 16x16. O passe tá quebrado. Demi e Gonçalves. Olha o Vacari saltando pra tentar colocar ali conchinha essa bola. Bruno nessa chutada pra Maurício Borges. Derrubando mais uma e colocando. Aproveitamento. Olha o Michel. Grande saque no Tales. Bruno com Maurício Souza. E tem porta fechada na cara dele. Barreto, Barreto. Olha, os dois centrais de Campinas com início de jogo espetacular, hein? O Michel no saque. Vamos ver a reação, né? Da recepção de Taubaté pra pancadaça do Vissoto. A rede amorteceu. Roque, Roque não passa! O Campinas de bloqueio segura Felipe Roque. 21-20. Eu não. Vissoto. Saque mais flutuante. Maurício Borges e Bruno. De Bruno pra Douglas Souza. Sem perdão. 21x21. E é isso aí. Passe na mão. Bola rápida. Vai estourando. E aí pode estourar em qualquer lugar. Mas principalmente nas bolas. Um bloqueio montado. Ah não. A gente levaria uma noite inteira aqui, né? Pararíamos de falar amanhã só do Bruno e suas conquistas. Gonçalves precisou correr lá. Vem, Vacari. Recuperação aqui embaixo. Bruno na chutada pro Maurício. No contra-ataque é mortal. Maurício Borges e o Taubaté tem 23-22. E repara só, Jader. Ó, amorteceu. Maurício Borges de propósito. Já deu aquele chute no... Observando o saque do Douglas Souza. Deu aquela triscadinha na fita. Demian Gonçalves inverteu pra entrada com o Vacari atacando na paralela. E o Campinas tá empatando de novo, de novo. Saque do Lucão. Aquele saque sempre pesado. Dois foram pro chão. Gonçalves e Vacari. Vibra Bruno. Vibra Maurício Souza. E no bloque o Taubaté encerra o primeiro set. Parando nada mais, nada menos do que Vacari com um duplo. Bruno foi quem tocou. Semifinal, mas já já eu falo. Muito bem. Começou o segundo set com o saque do Bruno. Demian Gonçalves com o primeiro passe na mão. Já encaixou outra vez o bloqueio. Por isso, levantou lá de trás o Belo. Retomada pro contra-ataque. Douglas Souza voa nessa bola de meio fundo. Michel pro Vacari. Preparou! O ataque se deu muito bem. Pro alto. Dois times muito organizados. Olha o Michel. Rapaz! Strike do Michel. Ele mudou de esporte agora, não, Bé? Vai fazer realmente jogando boliche até agora. Roque. Olha o Felipe Roque. Pancadão nesse saque. Tempone. Gonçalves saiu da quadra, inclusive. Vai voltar de graça. Maurício Borges com calma. Bruno acelera. Douglas Souza. Ponto do Taubaté. Faz três seguidos. Passa. Acabou nos vencendo no quinto jogo. Saque maravilhoso, maravilhoso. E o Weber, claro, aplaude. Encaixa o saque. A equipe do Taubaté pra três pontos. Agora são três. Lucão. Numa situação como essa. É a maior vantagem até aqui pra uma das duas equipes. De novo, Gonçalves precisando correr. Vacari devolvendo a bola. Douglas Souza e Bruno. De Bruno pra Lucão nessa meio fundo. É, o Taubaté ligou o modo playoff e vai dificultando a vida do Campinas, Fabi. E o saque fazendo a diferença. É o Lucão atacando um tempo pelo final do Campeonato Paulista. Três a dois em casa e três a um fora. Grande saque do Bruno. Vissoto se vale da manchete. Pro Vacari. Tales. Bruno olha. Chamou outra bola de meio fundo pra Douglas Souza. Não perdoando. Não tá deixando passar nada, nada o Taubaté. Consequência tá no placar. Doze e sete. Sete pontos. O Maurício Borges no jogo de hoje. Evidentemente que não todos em saques, né? Total de pontos do Maurício. Sete na noite de hoje. E agora o Campinas precisando daquela escalada. E vai ter que contar muito, né, Nalberto? Com a inteligência do Gonçalves. Com o aproveitamento. Aí vem o Gonçalves. Bola pra baixo. Pra baixo. Cravada do Michel. E Michel. Bolinha de aquecimento. Bolinha de treino do Michel aí, ó. Olha lá. Especial. Ele já priorizando os outros atacantes. Porque realmente não tá saindo o passe. Vai lá, Jago. Você viu o voo que deu o Bruno e a bola não caiu. Tempone! Vai no Bielo. Vamos ver o trabalho agora do Cristiano nesse levantamento pro Vacari. Foi tentar tirar uma bola desse duplo. Mas aí, meus amigos, tem Maurício. Maurício Borges vem aí pra mais um saque em cima do Vacari. Demié Gonçalves. Aí sim. Tudo que ele gostaria de ter feito naquela jogada anterior, ocorreu agora. Fãs do vôleibol. Maurício, pancadão no Vacari. Tá sendo caçado. Michel pra Tempone. Tempone solta o braço. Tava distante da rede e mesmo assim virou. Mais um set point pra Taubaté. Bom saque. Tales pra Bruno. Bruno ergue lá pra Felipe Roque. Pancada defendida pelo Campinas. Vissoto devolve. Tales e Bruno. Insiste. Felipe Roque foi de mão direita e não caiu. Retomada do Tempone com o pé. Bloqueio no Vissoto. E agora é fim de papo. Tire de agora pra você no terceiro set com o saque do Michel. Mudou a estratégia, mas o Bruno tá numa noite. Numa noite, Bruno. E aí, Fabi? Essa é mole. Bem fácil essa, né, Fabi? Quando a gente vê agora o Vacari rodando aí pro Campinas 3x3. Eu tenho certeza que vão ter dois levantadores. Eu tenho certeza, não vem agora, que vai ser meu amigo Renan, coitado. Não dá pra definir, né. Mas todo mundo que já tá pensando na seleção, há tempo ainda, né, pra se trabalhar uma temporada até a definição dos 12 jogadores pra Olimpíada. Acho que a grande questão é essa. São 12 jogadores. Mas vai ser bom porque, é, Renan, esses cabelinhos vão ficar ainda mais brancos, né? Pra essa lista aqui, TV2, Bahia e Manaus. Valendo classificação na terceira fase. Saco traiçoeiro do Bruno. Mas foi muito inteligente o Belo, de novo. Douglas Souza, de Douglas pra Maurício. Diagonal foi curtinha. Belo botou pro alto. Vai, Vissoto! Vai você, Vissoto! Tales no corredor. Bruno inverteu pra Douglas Souza na saída! Foi perfeito demais! Bruno dando seu show particular! Finalzinho de maio, vai ser jogado até o final de junho. E aí, logo em seguida, Jogos Olímpicos, né? Uma pequena preparação aí de duas, três semanas. Jogos Olímpicos e o Vacari mirando a outra quadra novamente, né? Pro alto. E avante. E avante. E o Campinas já empatou, né? 11 a 11. Oi, Sabi. Oi. Passar aqui. Passar aqui. Aí o Roque. Sacando do tempone. Vacari pro alto. Pra Leandro Vissoto. De um oposto pro outro. Roque e Rafa. Rafa e Douglas Souza. E já são duas bolas seguidas pra Douglas Souza. Olha o Talbater passando. E acelerando, Fabi. É, eu acho que a mudança que o Werber faz não é nem por uma questão do Bruno tá jogando mal, não. É uma mudança. Área técnica, né? Assim como o Werber. Quanto que já andaram os dois? Nem Lucão tá conseguindo virar. Que defesa fez o Belo? Vacari pra cima do bloqueio. Marca desse time. Demié Gonçalves para outro saque. Rafa na bola alta. Leandro Vissoto no bloqueio. Acredito que vai ter mudança aí. Tem João Rafael. Tem um elenco muito bom aí do Talbater. Vamos ver o que o Werber vai fazer. Acho que pegou sim. Michel. Saque pesado no Douglas Souza. Rafa pra Felipe Roque. Eita. Que espinafrada do Felipe Roque. Fabi, Fabi. É ele pra aquele lugar que o Talbater já tão bem elucidou pra gente aí a paralela. É. Tem um... Vem pro seu tradicional flutuante. Vacari. Gonçalves. Pelo meio no Michel teve defesa. Era o Barreto. Bruno. Pra Douglas Souza. Belo espalmou as mãos e agarrou. Lá vem o Vacari. Defesa difícil, difícil de João Rafael. Lá do fundo, Vacari liquida com sete. Bancadaça numa bola genial do Vacari Reveja. 25 a 21 pro campeão. Vamos pro primeiro saque. Maurício Borges. Aí a recepção com a bola redondinha pro Gonçalves. Encaixa o bloqueio. Trabalha Barreto na rede. Os dois jogos ao vivo. Renan. Gonçalves pela saída. Olha o que fizeram agora com o Vissuto. Douglas Souza. Um chat. Mas acho que ficou marcado um pouquinho na minha... Vai você, Jader. Depois eu falo. Vamos ver. Gonçalves. Bola alta. Vacari na paralela. Foi linda essa bola do Vacari, hein? Foi linda pra empatar. E aí vem Lucas Barreto pra sacar. Bom saque no Maurício Borges. Rafa procurando o Douglas Souza. Bola de confiança também do Rafa pro seu ponteiro. Se acharam os dois, né? Se encontraram. É, e o Gonzales na rede, né? Acho que é grande referência pro Rafa. Spoiler aqui de nada, né? Lógico que não, né? Nem eu vou arrancar um spoiler do Nauber aqui em off. Nada. Maurício Borges. Pelo, ligadaço. Gonçalves puxando lá do fundo pra Leandro. Vissuto, parede nele! Maurício Souza. É o ponto da moral. Contra esse time do Campinas que tá de volta a uma semifinal depois de quatro. Com o cano baixo, ficava mais confortável pra mim. No meu caso, né? Mas isso é muito pessoal. É, depende muito. Rapaz, o caminho tá trancado aqui pro Vissuto, hein? O caminho tá trancado pelo Vissuto aqui. Pro Vissuto aqui. Maurício Souza deu um carinho no Douglas Souza. A família Souza... Ruim pro Itapetininga. Se o Itapetininga já viesse, logo em seguida, Jaga, poderia certamente pegar aquele ritmo da eliminação diante do Cruzeiro. No embalo, né? No embalo, exatamente. No embalo. Douglas Souza. Tá tudo isso valendo. No reflexo, Felipe Roque. Vai subir de canhota. Poderosa pra defender o Vacari. Gonçalves chamando o Vissuto. Vissuto é ponto do Campinas. E não... Trinta você curte o jogo dois. Bom, o saque do Renan. Rafa, na bola pra Douglas Souza. Martelada pra baixo. E o Belo foi buscar. O Belo foi buscar. Tales e Rafa. Pra Lucão. Outra vez o Belo. Ó o Campinas jogueiro. Vacari subiu. É do Campinas. São tão importantes quanto. Saque um pouco mais flutuante do João Rafael. Vacari recebeu. Que pedrada. Tales e Bielo. Agora Gonçalves e Michel. Num contra um da Lucão. Não dá pra facilitar contra esse Taubaté das Estrelas não, Fabi. Rapidinho, rapidinho. Cinco pontos à frente. Espetáculo de defesa do Tales, hein? 14. Depois dessa discussão dos dois desafios, Lucão sacou. Vissoto no corredor, na paralela. Ponto do Campinas. Sem se entregar. 22 a 15. Reta final do quarto set. E aí, da Taubaté, o Campinas vai reagir. Vai pra aquele momento histórico. Aí o Maurício. Sacando pesado. Belo. Rodando. Gonçalves. Passou o tempone. Pro alto o Felipe Roque. Rafa no meio. Com o Maurício Souza. Vai voltar pro Borges. Olhou. Rafa chamou o Felipe Roque. Aquele atacou. E o Taubaté vence o primeiro jogo na semifinal. Liquida com a partida no set número 4. 25 a 17. Em Saquarema. E Maurício Souza é o dono do troféu Viva Vôlei. Tá aí. Maurício Souza sempre um candidato, né? A ser melhor. O time, tantas estrelas. E fica até difícil a gente votar. Fica imaginando.